Oi, pessoal do YouTube! Eu trouxe para vocês aqui uma questão de física da Unicamp 2023, primeira fase, que acabou de sair. Então, fica comigo até o final e segue o raciocínio. Pessoal, essa questão tinha um texto antes falando sobre o balonismo, mas esse texto não é importante, então não trouxe ele aqui. Um balão inicialmente em repouso no solo decola e sobe em movimento uniformemente variado. Se o balão atinge a altura h igual a 80 metros após um tempo t igual a 40 segundos, conclui-se que a aceleração vertical do balão nesse movimento é igual a... Pessoal, aqui a gente vai usar sorvetão. Se você não sabe o que é sorvetão, não lembra dessa fórmula, eu vou deixar aqui no card para vocês um link para o nosso site e lá tem um post muito interessante sobre essa matéria, beleza? Então, vamos lá. Sorvetão. S igual a S₀ mais V₀T mais AT² sobre 2. Olha só, eu estou falando aqui que ele atinge a altura de 80 metros. Então, meu S é 80 metros. E ele começa no solo, então eu vou dizer que meu solo é zero. S₀ igual a zero. E ele está em repouso no começo, então V₀ também é igual a zero. Então, eu vou ter o seguinte, S que é 80, igual à aceleração, que é o que eu quero, vezes o tempo, que é 40², dividido por 2. Então, eu vou passar o 2 multiplicando e o 40² dividindo. Então, eu vou ficar com a aceleração igual a 80 vezes 2, dividido por 40 vezes 40, que é 40². Por que eu abri assim? Porque agora fica fácil cancelar as coisas. Então, por 40 dá 1, por 40 dá 2, por 2 dá 1, por 2 dá 20, por 2 dá 1 e por 2 dá 10. Então, eu vou ter aqui 1 sobre 10, ou 0,1 metro por segundo ao quadrado. E isso está na letra D. Gostaram da resolução? Então, deixe seu like e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder nenhum vídeo da Unicamp.